O Corinthians decaído e mais daquele torcedor angustiado, mas lá vem o Corinthians, posição legal de Ney, brigou por ela, botou na frente e fez a fita, olha o gol! É do Corinthians! Olha o futebol aí! Marcelinho! Aos 13 minutos no lance todo o Didier, ele brigou, levou vantagem, o Didier deu um tapinha na bola, disse para o Marcelinho, faz Marcelinho, faz Marcelinho, Marcelinho bateu para o gol e saiu para o abraço! Um para o Corinthians, zero para o Cruzeiro, funciona de novo a alteração, funciona de novo o Didier, aí os dois, Didier e Marcelinho comemorando na lateral, o Cruzeiro tem pressa a dar saída para... Os dois jogadores vão no Cruzeiro, vão sair o Ricardinho e o Valdir, dois jogadores de marcação, o Caio é o jogador mais de criação de jogada e o Marcelo é atacante. Então o Caio vai entrar no lugar do Valdir e o Marcelo Ramos.